Bom, quando a gente fala de User Experience, ou X, a gente está pensando sempre no qual é a melhor experiência, qual a melhor sensação que a gente pode oferecer, porque a gente é um usuário, que na verdade é a pessoa que está usando qualquer tipo de serviço, seja ele digital ou não, e a gente tenta associar várias disciplinas para poder garantir que no final do dia a pessoa consiga usar um produto ou um serviço sem nem perceber que ela está realmente usando alguma coisa que alguém criou, de tão natural que é. Eu acho que uma das coisas que a gente tem falado bastante é sobre a importância da empatia nesse processo. Quando você está produzindo ou construindo um objeto ou um serviço para alguma pessoa que vai usar, você tenta minimamente ter um sentimento não só do famoso se colocar no lugar do outro, mas ir um pouco além. Porque eu posso colocar o meu pé no seu sapato, mas é o seu sapato e o meu pé. É aprender a lidar com essas diferenças sabendo que o seu pé é diferente do meu e, por consequência, o seu sapato vai ser diferente do meu. E como eu, que estou produzindo, construindo alguma coisa para você usar, consigo lidar com essas diferenças e, mesmo assim, construir alguma coisa que você vai gostar. O Descomplica é uma plataforma de educação online. A gente começou preparando pessoas para o Enem, como é o preparatório Enem. Hoje a gente já tem mais de 200 mil alunos em todo o Brasil. Não só preparando para o Enem, mas também pós-graduação, escolas. Temos várias hoje, várias transversais, várias opções da pessoa conseguir melhorar o futuro dela através da educação, porque eu acredito que eu e todo mundo que está assistindo a gente acredita no poder da educação. Então, a partir do momento que o Descomplica chama a gente para ter esse olhar um pouco mais empático com os seus alunos, com os seus estudantes, sejam eles onde quer que eles morem no Brasil, como eles se vistam, independente de qual seja a realidade deles, todo mundo tem direito a estudar. O Descomplica acredita que aprender é para todo mundo e eu acho que é uma frase muito empática, porque independente de qual seja a sua realidade, eu vou te ajudar a estudar, e eu vou te ajudar a vencer na vida e garantir um futuro melhor através da educação. Então, a partir do momento que a gente está construindo o nosso produto, a nossa plataforma, com esse olhar para esse nosso usuário, para esse nosso estudante, entendendo quais são as maiores dificuldades dele, menos dificuldades. Um exemplo que eu posso te dar é que a plataforma do Descomplica, o nosso aplicativo, tem a possibilidade de baixar a aula para você assistir, que é um recurso que é muito utilizado pelo Netflix, que você baixa para poder assistir. E isso é um recurso muito utilizado pelos nossos alunos, porque o Brasil é um país muito grande, nem todo mundo consegue ter um acesso à internet muito bom. Então, isso foi uma das funcionalidades que foram criadas olhando, pensando na usabilidade, na utilidade, na experiência do usuário, para deixar esse uso para que ele consiga estudar mais facilmente. Então, assim, todo o pensamento, não só do Descomplica, mas a gente vem percebendo, de várias empresas que começam a ter essa preocupação cada vez maior de como é que isso vai realmente ajudar a realidade lá do meu usuário, independente de onde é que ele esteja morando. Hoje, no Descomplica, a gente tem a área de UX junto com a área de design, e a minha área, que é a área de User Studies, que é a área de pesquisa, é uma área que fica dentro da área de design, mas é uma vertical que atende todas as áreas. Então, independente de qual seja a área dentro do Descomplica, seja marketing, seja pedagógico, seja bisdev, e todas as áreas de produto contam com o nosso apoio. Eu costumo falar que a área de User Studies é uma área que nós somos um meio, um veículo para conseguir transmitir e traduzir toda a vida do aluno para a nossa empresa, para o Descomplica, e o contrário também. Eu acho que a principal aplicação do UX na veia, e de pesquisa na veia, na rotina do Descomplica, é um projeto que a gente lançou tem uns dois meses, que chama Conversas Descomplica. Então, uma vez por semana, a gente recebe alunos, tanto fisicamente, presencialmente, quanto em entrevistas remotas, para estarem sempre invalidando o que a gente está fazendo. É um olhar que a gente tem defendido muito, o olhar de invalidar coisas ao invés de validar, porque a gente acredita que quando a gente vai a campo, vai conversar com as pessoas pensando que a gente está indo invalidar alguma coisa, a gente já se coloca numa posição um pouco mais humilde e estamos mais abertos para melhorar. Então, assim, a UX e a pesquisa estão na veia a partir do momento que toda semana a gente está iterando e está conversando novamente com algum outro tipo de estudante, ouvindo alguma outra história e pensando como é que isso que a gente está fazendo está atendendo ao que ele precisa. Tem um ponto que eu trago na minha palestra, que são algumas coisas que a gente consegue aprender com a observação. Então, através da observação, tem várias coisas que a gente consegue identificar através do nosso produto. Então, a gente consegue identificar, assim, o que são os gatilhos que fazem com que as pessoas utilizem o meu produto. E uma outra coisa que a gente pode descobrir, quais são os outros parâmetros e os outros significados que o meu produto tem na vida das pessoas. Um exemplo que é muito legal de compartilhar é que quem é pai e mãe vai conseguir reconhecer que tem aqueles tipos de fraldas, que são as fraldinhas que são, tipo, de calcinha e de cueca que você levanta, né? O up and go, a famosa up and go, eu acho que é mais ou menos assim em inglês. E quando ela foi criada, ela foi criada não só para ser uma facilidade para o pai e para a mãe, mas para significar que já está na hora da criança, já está maiorzinha, que ela já consegue ficar em pé para colocar essa fralda. Então, assim, é um outro significado que simplesmente não só a fralda, mas que pode ter um significado maior para a pessoa que está usando.